No dia 10 de maio, celebramos um marco na história do Poder Judiciário Brasileiro. Nesta data, há mais de dois séculos, um alvará emitido por Dom João VI decretava a criação da Casa da Suplicação do Brasil, um ato que simbolizou uma virada significativa na Justiça Nacional. Em meio à ameaça de invasão francesa, a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro em março de 1808, buscando refúgio. Dois meses depois, o alvará foi assinado estabelecendo a Casa da Suplicação do Brasil como o Superior Tribunal de Justiça do país. Essa medida representou mais do que simplesmente uma mudança de localização. Foi um passo crucial rumo à independência da Justiça Brasileira em relação à portuguesa, precedendo a independência política que viria décadas depois. Com a Casa da Suplicação do Brasil, os recursos de apelações e agravos passaram a ser julgados no Rio de Janeiro, não mais em Lisboa. Essa iniciativa não só fortaleceu a autonomia judicial, mas também estabeleceu as bases para o que viria a ser o nosso sistema judiciário. Alguns estudiosos enxergam a Casa da Suplicação como precursora do Supremo Tribunal Federal, ressaltando ainda mais a importância histórica desta data. É um momento para lembrar e honrar aqueles que contribuíram para moldar a Justiça Brasileira. Um dia para refletir sobre o passado, valorizar o presente e inspirar o futuro do nosso sistema judicial. 10 de maio, dia da memória do Poder Judiciário. 10 de maio, dia da memória do Poder Judiciário.